E tudo o que você precisa quando pensa numa rede de drogaria, gente, a minha farma tem pra oferecer pra você. Nessa unidade onde nós estamos, é na Rua Paquizeiro, no Jardim Paravente, você pode ver que ela é uma loja ampla e tem tudo aquilo que você precisa. E quando eu digo o que você precisa, é que além de medicamentos, excelente preço, qualidade em atendimento, você também vai encontrar muitos itens de perfumaria. Ou seja, é o lugar onde você vai encontrar aquilo que você precisa pra otimizar o seu tempo, encontrar qualidade, preço baixo, um excelente atendimento. Aqui você vai encontrar também atendimento farmacêutico, tem convênio com empresas. Inclusive, quando a gente fala de perfumaria, olha só o destaque que eu quero dar pra você aqui, é do Alce. Lembra da febre que é o Alce? Todo mundo gostaria de ter um kit desse em casa pra poder cuidar dos cabelos com mais qualidade. Então aqui, na minha farma, na rede Minha Farma, você também encontra. Olha o Tio Nacho aqui, que tá sempre aí na tela, pra quem quer de repente aproveitar pra clarear os cabelos, pra ter mais cuidado, pra ter mais autoestima, sem dúvida nenhuma, você também encontra por aqui. Ou seja, é uma rede que é completa. São seis endereços em Guarulhos, tem convênio com empresas, tem segurança e confiança pra você. Claro, quando a gente fala de medicação, a gente precisa confiar naquela empresa que tá nos fornecendo isso e com toda certeza vai encontrar os melhores preços. Tem entrega em domicílio grátis. Aqui nessa unidade da Paquizeiro, por exemplo, eles atendem de segunda a domingo, das 7h às 22h e o delivery vai funcionar das 10h às 21h, de segunda a sábado. Então, tem comodidade, tem conforto, tem preço baixo e ainda parcelam a sua compra e a sua medicação em até três vezes o seu cartão de crédito. É muita facilidade, é atendimento especial e claro, a gente tem tudo aquilo que você precisa. Minha Farma da Paquizeiro é no número 51 aqui no Jardim Parabéns. Deixe o telefone pra mais informações, é o 2408-4554. Além disso, você encontra uma excelente gama também de perfumes importados pra você aproveitar. Então, se tem tudo o que você precisa, claro, não precisa eleger mais ninguém, é só aproveitar. Porque a Minha Farma é a rede de drogarias que tá ao seu dispor e à sua disposição. Qualidade no atendimento, preço baixo daquilo que você precisa. Aproveita.